Fala pessoal, bom dia, estamos aqui hoje com o Fiat 500, motor 1.4 multi-air, certo? Apresentando o seguinte problema, motor falhando, sendendo a luz no painel, certo? Sendendo a luz da injeção, apresentando o código P0303, indicando que falha no terceiro cilindro, certo? Onde que estava o problema? O problema está aqui, na bobina de ignição do terceiro cilindro, certo? Como que nós chegamos nesse diagnóstico? Chegamos da seguinte maneira. Primeira coisa, espetei o aparelho nele, apresentou falha no terceiro cilindro. Tirei as velas, as velas estavam em bom estado. O que eu fiz? Peguei a bobina do terceiro cilindro, coloquei no segundo. Tirei do segundo, pus no terceiro. Dindo a partida, o carro continuou falhando e apresentou código de falha no cilindro 2. Ou seja, confirmando que a bobina estava com falha, entendeu? Então está aí, é um teste simples que dá para você fazer e chegar a esse diagnóstico. Vamos trocar a bobina aqui e vamos estar solucionando esse problema, entendeu? Ela queimou, isso acontece mesmo com o tempo de uso aí do carro, entendeu? Esse aqui é um modelo da M13-14, entendeu? Um motorzinho multi-air, tem vários vídeos aí que eu demonstro no canal. Detalhe importante, gente. Por segurança, a gente mediu a compressão do cilindro, estava tudo certo. Vou deixar no vídeo, na tela final, aí o teste de compressão do cilindro dele, beleza? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês aí, viu? Grande abraço aí, valeu galera!